E olha, a gente começa a edição de hoje falando de uma briga em casal que por pouco terminou numa grande tragédia. Um homem atiou fogo na filha e também na esposa. Foi lá em José Bonifácio, onde está a repórter Carla Esquizato, acompanhando o Turo desde o comecinho da manhã. Carla, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, a casa ficou completamente destruída. Nós estamos aqui bem em frente ao imóvel, que inclusive foi interditado agora pela manhã pelo Corpo de Bombeiros, o Marcelo está mostrando pra gente, olha só, ainda sai até fumaça aqui do local. Esse incêndio, Marcelo, foi por volta das 4 horas da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, Roberton Segovia Espíndola teria colocado fogo na casa depois de uma briga com a mulher, a Daiane Aparecida da Silva. O fogo teria atingido a mulher, a filha do casal de apenas 3 anos de idade e o próprio autor. Uma outra filha deles, de 6 anos, conseguiu sair e não sofreu queimaduras. Só que ela precisou ser levada pro pronto-socorro porque teria inalado muita fumaça. Vizinhos ouviram gritos e quando saíram aqui pra ver o que tinha acontecido, a casa já estava em chamas. Os 3 foram levados pro hospital de base de Rio Preto. A mãe sofreu queimaduras graves, está entubada e inconsciente. Roberton sofreu queimaduras na face e no pescoço e segundo o hospital está bem. Segundo também a assessoria do hospital, a menina de 3 anos de idade está internada na UTI. Ela teve 90% do corpo queimado e corre risco de morte. O Conselho Tutelar foi acionado. A perícia técnica também esteve aqui no local colhendo dados, tirando fotografia. Agora a Polícia Civil vai investigar mais a fundo, investigar o que teria acontecido, o porquê também dessa briga e o porquê ele teria colocado fogo na mulher e também na filha. Aqui em José Bonifácio, viu, Casa Grande? E Carla, me diz uma coisa. Você conversou com vizinhos desse imóvel, vizinhos dessas pessoas que estão envolvidas nesse caso. O que os vizinhos falam sobre esse assunto? Olha só, na verdade os vizinhos ouviram, né, como eu falei, gritos e também choros de madrugada, saíram para ver o que tinha acontecido e se depararam já com a casa em chamas. Com relação à rotina do casal, eles falaram que eles eram pouco vistos por aqui, não eram muito vistos e assim, não tinham muito histórico de brigas. Então eles realmente não sabem o motivo por que isso teria acontecido. O Roberto parece que estava desempregado, também com depressão, mas é claro que isso vai ser investigado aí pela polícia, né, Casa Grande? É, realmente uma história muito grave. Tem uma criança, como a Carla destacou muito bem, que está em estado gravíssimo, corre risco de morte, inclusive, mas nada justifica a violência, pessoal. Independentemente do que aconteça, a pessoa realmente não pode ir para uma situação tão extrema que pode chegar à morte, inclusive, da filha dele. A Carla está lá no local, vou pedir até para você dar licença, Carla, mostrar um pouco aí o local da casa, que é esse local onde aconteceu essa grande tragédia. A casa corre o risco, inclusive, de desabar, pessoal, por conta aí das chamas. O Marcel está mostrando para a gente, parte da estrutura do telhado, que é uma estrutura de madeira, ficou comprometida, por isso a casa está interditada. Agora ainda vão ser feitas avaliações para realmente verificar se tem ou não esse risco, mas uma das possibilidades é essa, já que a casa do lado de dentro ficou bastante destruída. Carla, vamos fazer o seguinte, você continua em José Bonifácio, apurando, trazendo mais informações para a gente, qualquer novidade é só chamar que a gente abre espaço para você aqui na tela do nosso SBT Interior. Obrigado por enquanto, um bom dia, um bom trabalho para você.